Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vou jogar aqui pela primeira vez Gladiators, vou mostrar também aqui o processo para você acessar o jogo, estou aqui na página do jogo, como é que eu faço para acessar essa página? Vou deixar o link aí na descrição, caso vocês queiram acessar, só clicar no link vocês vão ser redirricionados para essa página aqui, daí é só fazer os processos aqui a gente pode entrar com o e-mail e a senha, ou a gente pode clicar em registrar deixa eu clicar aqui em aceitar, registrar, vamos lá, por favor insira o e-mail válido vamos registrar com o Facebook, eu acho que é melhor a gente registrar com o Facebook beleza, ele pediu acesso aqui, vou continuar, beleza pessoal, nosso acesso é bem simples só pediu acesso ali no Facebook, pronto, já estou aqui com a minha conta aqui, pelo jeito né, um servidor lançado, junte-se agora, tal, deixa eu ver o que tem aqui minha conta beleza, vamos clicar aqui em jogar vamos ver como é que é o negócio, aqui tem alguns, será que isso daqui é servidores, vamos lá, novo vamos começar se ame com o escudo do inventário, se ame não, se arme para a mão esquerda do seu personagem então você está pronto para ir, basta clicar no botão verde e ir em expedição escolha o seu gênero aqui, mas escolha cuidadosamente pegamos vou de mulher escolher espada curta bom que aqui o jogo já é em português também, né recrutamento, classificação estatísticas proezas amigos não temos amigos que acabamos de criar a conta vamos ver o que temos aqui vamos clicar em atacar para ver o que acontece opt to hatrous rato vamos ver o que tem tem isso rato recebe dois danos, falhou perda de durabilidade pontos de vida dano bom, aqui diz que eu venci, né agora eu posso atacar o gato também ataquei o rato, agora eu posso atacar o gato bom, aqui no ataque ao rato ganhamos também aqui, ó pelo que eu vi aqui aí vai liberando mais coisa, né, pelo que eu vi aqui toda vez que você ganha deixa eu ver o que tem aqui, né que tá mover todo o monte nenhum quantidade tem alguns itens aqui que ainda não sei para que serve vamos aqui vamos aqui, vão atacando aqui para ver agora eu perdi, cara vencedor, lobo então aqui eu já dei com os burros na água bosques escuros bom, aqui a gente tem alguns itens talvez com esses itens a gente possa vencer esse item vai tornar-se um limite de alma logo que o meta em você cura de vida vamos ver aqui o que tem aqui cura de vida 37 pontos de vitalidade tal valor 4 vamos ver o que mais cruezas cruezas bom, agora eu estou com o escudo será que é que vencemos o lobo agora? vamos ver não vencemos ainda vamos ver sim não vencemos não vencemos não não vencemos não vencemos mas não vencemos bom aqui até agora não entendi isso aqui ainda bom pessoal vou entender melhor o jogo que eu vou dar uma curtidão aqui depois trazemos um novo vídeo para vocês bom link para quem quiser instalar e acessar vai estar aí na descrição beleza